Mas peraí, você já vai fazer 25? Olá, eu sou Poliana, e hoje eu vim mostrar os 25 livros que eu quero ler antes dos 25 anos. E não, gente, eu não vou fazer 25, tá? Calma, ainda tem muito tempo pra isso. Antes de mais nada, já deixa aquele like se você é novo no canal e se inscreva-se aqui embaixo. Lembrando que a gente tá com uma meta, né, de quando chegar a mil inscritos rolar um sorteiozinho pra vocês. Então, assim, né, se quiser participar já, ó, começa a se inscrever aqui, que vai me ajudar bastante. Uma outra coisa que eu tô fazendo também é as lives lá no Twitch. Então, assim, se você acha que eu não tô muito por aqui, vai botar direto, tá, gente? Pelo menos duas vezes na semana eu vou estar por lá, fazendo live, interagindo com vocês. Então, assim, se vocês quiserem, eu vou estar por lá. Eu também publiquei um livro ano passado e eu tô vendendo ele por duas formas, o e-book e o físico, tá? O e-book vocês conseguem adquirir lá pela Amazon, eu vou deixar o link aqui. Inclusive, comprando por esse link vocês vão me ajudar bastante. Então, assim, comprei qualquer coisa. Vai comprar um docinho, vai, quando for comprar alguma coisa de informática, livros, isso, aquilo, qualquer coisa, pode usar meu link que vai me ajudar muito a continuar com esse canal. E a outra opção, tá, de vocês conseguirem o meu livro físico, né, é Entrando em Contato Comigo. Inclusive, eu tô com um exemplar aqui, gente, olha que capa linda. Então, assim, se vocês quiserem ele em forma física, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, que lá eu vou falar dos preços, enfim, tudo. E me sigam nas redes sociais pra nunca perder nenhuma informaçãozinha. Porque lá eu vou falar sobre tudo, tá? Enfim, bora pro vídeo? Como eu disse, ainda falta muito tempo pra eu fazer 25 anos. Esse ano de 2021, eu faço 21, então, assim, falta ainda 4 anos, não é mesmo? Mas eu resolvi começar com essa listinha. Porque, assim, eu poderia fazer o 21 antes dos 21, eu seria um pouco louca, né, porque faltam 2 meses. Não iria rolar. Eu poderia fazer o 22 antes dos 22? Poderia, seria um ano pra me parar e tudo mais. Mas, eu não gosto de números cortados, tipo, enfim. Pra mim tem que ser 20, 25, 30, 35, enfim. E resolvi fazer isso, porque, até porque, tem livro aqui que eu nem adquiri ainda, que eu nem tenho na minha estante ou no Kindle. Mas, né, eu resolvi fazer, todo bonitinho. E, gente, vai ser um baita de um desafio. Porque a maioria dos livros são calhamassos ou são clássicos. Ou são calhamassos ou são clássicos camalhaços, sabe? Eu acho que eu falei tudo errado. Mas, enfim, então, assim, vão ser leituras muito difíceis. Então, assim, né, boa sorte pra mim. Enfim, eu não vou pegar os livros aqui pra mostrar pra vocês, porque eu ia ter que desorganizar isso aqui tudo. E eu organizei recentemente, eu falei, hum, não, vou deixar assim mesmo, né, vou mostrar só a capinha aqui do lado. Então, assim, eu vou falando um pouquinho e vai aparecendo aqui as capinhas. E outra coisa, eu não vou falar sinopse porque eu não sou uma pessoa de ler sinopse. Eu vou, na leitura, assim, cegamente. Eu não sei do que se trata, nem nada assim do tipo. Eu posso até saber mais ou menos um pouquinho de gênero. Mas, tirando isso, não sei se não... O primeiro livro que eu coloquei aqui é um livro que eu tô louca pra ler. Mas antes eu tenho que ler um outro livro que faz parte da série, que vem antes, enfim. Inclusive, eu deixei vídeo de 21 livros para 2021. Vocês podem ver aqui, eu vou deixar no card. E o livro que eu quero ler, o primeiro livro que eu deixei aqui nesse projeto, nesse desafio, foi o Código da Vência. Que eu sou louca pra ler. Já vi o filme e, assim, eu amei o filme. Eu já, inclusive, vi o Diante dos Demônios. O Símbolo Perdido eu não assisti ainda porque eu não mostro em nenhum lugar. E pra quem não sabe da história, esse eu posso até aqui contar mais ou menos, assim, não sei porque eu já assisti o filme. Então, assim, né? É um romance policial no qual a gente tem como personagem principal Robert Lenton, alguma coisa assim. Não lembro exatamente o nome, como é que pronuncia, mas é mais ou menos assim. No caso, ele é um investigador, assim, super top, maravilhoso. Que ele vai solucionar crimes que envolvem coisas, como eu poderia dizer, ocultas, não sei. Enfim, vai ter Illuminati, vai ter as obras do Leonardo da Vinci, vai ter um monte de coisas. E, assim, gente, promete. Aquelas, né? Eu tô ansiosíssima mesmo pra ler esse livro. O segundo livro é um livro que foi recomendado por um professor de história meu do ensino médio, ou fundamental. O livro é Ayrissa de Schindler. E é um romance histórico no qual vai falar sobre o nazismo. É um bocadinho, não sei. Enfim, vai falar sobre os campos de concentração e tudo mais. Enfim, e eu sou louca pra ler. O terceiro livro é um livro que eu tenho aqui, eu acho que desde 2012, 2013, ou seja, muito tempo. Quase 10 anos na minha estante. Esse livro, que tá aparecendo a capinha aqui, é um livro que eu comprei há muito tempo. E é que eu tenho muita curiosidade de ler. Porque a minha tia já me recomendou ele, faz muito tempo também. Mas ela falou que é muito, muito bom, que é uma leitura muito louca, muito, sei lá, como explicar. Mas ele vai envolver religião, enfim, anjos, né? O quarto livro é Outsider, do Stephen King. Claro que não poderia faltar, né? O rei. Enfim. E eu quero ler esse livro, porque, assim, eu comprei ano passado e eu não li ano passado. Porque, tipo assim, eu tava meio que uma meta, né? Eu tô com uma meta, no caso, de ler todos os livros dessa estante, aqui atrás de mim. Mas, ano passado eu comprei bastante livro. E eu falei assim, não, desde que eu compre os livros e eu leia realmente, depois que eles chegarem, tá tudo tranquilo. O que é que eu fiz? Não, eu não li. A maioria eu não li. Tipo assim, não, a maioria eu li. E, enfim, né, o Stephen King foi um dos que eu não li. Mas esse é um livro que eu realmente não sei. Eu não sei se ele é policial ou se é terror, enfim. Porque o Stephen King tanto escreve com terror, né? Tipo, bitch. Como escreve livros de romance policial, enfim. Então, assim, vamos na escuridão mesmo. Porque, assim, eu não sei nada mesmo. Os outros três livros, eu resolvi colocar uma trilogia inteira, né? Que, inclusive, eu quero ler esse ano que vai ter uma LC. No caso, tá rolando uma LC. Que é, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Mas é a trilogia do Senhor dos Anéis. Que é a Sociedade do Anel I, II e as Duas Torres, e o III e o Retorno do Rei. Então, assim, eu estou ansiosíssima também pra ler essa trilogia. E eu tô louca, 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 louca pra começar. Até porque eu não comecei ainda, não é mesmo? Atrasada. Mas eu queria realmente gravar esse vídeo antes de realmente começar a ler os livros dessa lista. E, ah, eu acho que eu nem preciso explicar, né? A sinopse todo mundo conhece. O oitavo livro dessa lista é Carrie, a Estranha, do Stephen King. Sim, dois livros do Stephen King. Mas eu coloquei Carrie. Porque é um livro curtinho, é um dos primeiros livros do King. Então, eu acho que vai ser mais tranquilo já assistir o filme. E, assim, eu gostei bastante na época que eu assisti. O outro livro que eu quero ler, que é esse daqui. E, assim, eu acho que pelo título, né? E eu perguntei, né? Pra umas pessoas. E eu acho que é que é, no caso, a tradução que tem agora, né? Que é a redoma de vidro. Mas aqui tá com uma redoma de cristal. Eu não sei se é a mesma história, mas eu sou louca pra ler o livro da Silva Plath. E, assim, gente, ele tá bem velhinho. Mas é que eu comprei um basazinho que tinha aqui no lado, sabe? Aí eu falei, hum, livros quero. E, assim, eu sou louca pra ler. Eu sei que eu vou meio que entrar em uma depressão, talvez depois. Talvez. Mas, eu quero realmente muito ler. O outro livro, eu já tenho ele adquirido, no caso, que eu peguei pelo Kindle Unlimited. Que é... exatamente. Esse livro, eu também sou louca pra ler. Passarinha, eu não tenho nenhuma referência. Não sei nada, exatamente. Eu só sei que é drama. Só sei que é drama, e é isso mesmo, e vamos lá. O décimo primeiro livro, é um livro, assim, que tem um... uma polêmica envolvida com a escritora, assim, do tipo. É um livro muito famoso, que muito booktuber já leu. Eu acho que a maioria, quase 100% do booktuber, da vida, mas eu, ainda não li. E, assim, né, eu preciso ler, mesmo com, essa coisa toda com a autora, que teve ano passado, que é, Harry Potter. Sim, gente, eu nunca li Harry Potter. eu só assisti os filmes, né, e, assim, eu falei, ah, vou ler, né. Pelo menos, começar a ler, eu preciso. O outro livro, agora, gente, começam os clássicos. O outro livro, pegou o Kalemaz, e pegou o clássico, e juntou os dois. Sim, eu fiz essa loucura, assim. Mas, como tem quatro anos, né, pra conseguir concluir, eu falei, ah, tá tranquilo, né. Que livro. É esse aqui, ó, gente. Um livro com mais de mil páginas, assim, só assim, só pra deixar mesmo, sabe. Não é à toa que o povo fala, assim, que eu sou do Kalemaz, porque eu só tô pegando livro, de Kalemaz pra ler, mas, que culpa eu tenho, gente, só tem Kalemaz aqui atrás, praticamente. O próximo livro, é Senhora, que também, eu fiquei, tipo, super interessada de ler, que é um clássico, e é um clássico nacional. Então, assim, ótimo. Vou ler. Sabe? E eu conheço alguma coisa da história? Não, não conheço. Um outro livro. Vocês devem me achar louca agora. Que é... É, gente. Eu não sei se eu vou realmente, né, conseguir colocar os dois juntos ali, porque os dois são Kalemaz, o Manejo. Enfim. Mas é isso aí, né? A vida, vamos seguindo. Ai, meu Deus, só de ter colocado esses miseráveis. Tipo assim, eu meio que já li uma adaptação dos miseráveis, que inclusive tenho aqui, tenho essa ediçãozinha aqui, super, hiper, mega adaptada, super pequena, que ainda tem gravuras, imagens, e a letra é enorme. Mas aí eu falei pra mim mesma, não, quero reler, porque eu quase não lembro de nada, mas eu não quero reler nessa adaptaçãozinha. Não. Vou pegar realmente o Kalemaz dele. e aí, é que não é que deu. Enfim. Outro livro, é um livro que eu também sou louca pra ler, eu já li um livro do Arthur, e assim, gente, eu sei que vai ser mais ou menos no estilo de A Revolução dos Bichos, então assim, eu tô mais tranquila, eu tô mais... Porque assim, A Revolução dos Bichos é muito, 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 muito bom mesmo. Assim, eu recomendo pra todo mundo, porque A Revolução dos Bichos é maravilhoso. Algumas referências que o Arthur fala é que, tipo assim, A Revolução dos Bichos é mais de colocar realmente como se fosse uma fábula, né, contra animais, tudo mais. E 1984, não, a realidade é a realidade mesmo, tipo assim, humanos na história. e eu acho que por isso seja mais pesado e tudo mais, então hoje eu tô com essa mentalidade. Outro livro que eu quero ler, não é clássico, tá, gente? Mas é um calhamaço. Sim, eu comprei o e-book de Duna, aí eu falei, não, vamos colocar no meu desafio, né, porque assim, vamos colocar muitos calhamaços, são quatro anos pra eu ler. Eu tô olhando agora essa lista, falando, nossa, eu coloquei muito calhamaço. O que que eu fiz na minha vida? O próximo livro é essa capinha aqui, A Lida dos Estudentes, que eu tenho assim, no e-book, há muito, 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 muito tempo mesmo. E aí eu resolvi, ler ele, né, porque assim, eu tô com uma penca de livros lá no meu, é, Kindle, no Meadows pra ler. Outro livro, é um livro que eu queria ter lido ano passado, mas eu acabei não lendo, que também é um clássico, que é Fahrenheit 451. Sim, é um livro que eu tava louca pra ler. Outro livro, é um livro assim, que eu acho que a maioria do Poectobie também já leu. Eu sou, tipo, excluída, né, a que não lê os livros. Enfim, que é Wicked. O próximo livro, é um livro assim, que eu tô também louca pra ler, mas eu ainda não tenho ele, que é as mulheres que correm com os ovos. Que eu sou louca, 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 louca pra ler. Eu não sei se ele é um caia máximo, mas ele é um clássico. Então, assim, né, mais um clássico, autorista, bonitinho. O outro livro que eu quero ler é o Conto da Aya, que eu também não tenho muita noção do que é a história, mas todo mundo fala muito bem. E eu quero ler. Eu ainda não tenho também ele, mas eu acho que esse ano, se eu conseguir uma graninha, eu vou comprar ele, porque ele tem um preço bom, nada. E agora é só oportunidade com o dinheiro pra comprar. O outro livro que eu quero ler é Coraline. Sim, gente, eu nunca li Coraline, apesar de ter já assistido o filme. Mas é uma possibilidade de eu ler, né? E assim, eu também não tenho ele ainda. Então, basicamente, agora pra baixo, são os livros que eu não tenho. Tipo, ainda. Físico, ebook, enfim. Mas que eu quero muito ler, e eu quero muito adquirir. O vigésimo terceiro livro é O Sol é para Todos, que eu sou louca pra ler. E tipo assim, ele é um clássico, mas ele é fininho. Então assim, eu acho que vai ser super tranquilo antes de eu ler. E todo mundo fala também muito, 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 muito bem. O vigésimo quarto livro, é um livro assim, do Sol é para ler. Eu fiquei esperando muito, muito tempo a Amazon fazer a promoção dele pra comprar. Nunca fez. Faz parte, né? Mas aí, eu quero comprar, como falou que ele tá, apesar que eu acho muito caro, talvez. Mas enfim, eu vou comprar quando tiver dinheiro também. Que é em letra de legumes. Sim, gente, eu já li o quadrinho, né? O mangá. Mas eu quero ler realmente o diário dela, tudo muito curtinho, enfim. Porque eu acho muito bom. A série, né? No caso. E o último livro, mas não menos importante, que é o livro também que todo mundo admira, todo mundo ama, todo mundo que ama fantasia, ler, e eu nunca li. Desculpa, gente. Eu nunca li, nunca li nada dessa escritora também. E é Trono de Vidro. Sim, gente. Eu nunca li. E assim, é uma forma de me redimir e ler, não é mesmo? Né? Precisamos. Então, gente, é isso. Eu espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!